Feliz ano novo, que tudo se realiza Dança, Léo! Que vai nascer, muito dinheiro nos pontos Saúde, pra dar e vencer Cinco, quatro, um coisinha pra agarrar em mim Sacode, René, sacode Cinco, quatro, um coisinha E Éh! 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 Pode cair! Immanuelu, comecei! Éh! 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 Agora para o secu! 100%! Ah, God! I feel that!